Olá, pessoinhas do sexto ano. Tudo bem com vocês? O professor já está com saudade. Nós vamos dar continuidade a nossas aulas de geografia, tá? Nós começamos a trabalhar dentro de sala de aula cartografia, que é a ciência de produção de cartas geográficas, ou seja, os mapas, não é verdade? Nós paramos na página 261, que eu gostaria que vocês pegassem aí a sua coxila e acompanhasse comigo, tá bom? A partir da página 61, a gente estava trabalhando sobre projeções geográficas. O que são projeções geográficas? São técnicas utilizadas pelos cartógrafos, né? Para que eles conseguissem colocar o globo terrestre na superfície plana. Como assim, prof? Para construir um mapa, gente. Como que o mapa é? Ele é redondo? Não. Redondo é o globo, a esfera terrestre, certo? Então, os cartógrafos usaram técnicas de projeções para visualizar de vários formatos o nosso globo terrestre, certo? Aí, nós vimos aí a cilíndrica. Gente, eu não sou desenhista, tá? Eu quero que isso fique bem claro. Para o mundo, eu não sou desenhista, ok? Mas se você tiver com a sua coxila aí, é claro que as imagens da sua coxila estão um pouco melhores que o meu desenho. Tá, tudo bem. Cilíndrica, cônica e essa daqui plana. Gente, qual que é a diferença entre elas? Cada uma tem um objetivo, certo? Essa projeção cilíndrica, ela é como pegar se o globo terrestre partisse ele em dois e colocasse em cima de uma mesa, certo? Essa cônica é como se você visse de cima e o meio do globo terrestre, só que girando, certo? Essa plana é uma projeção apenas da parte de cima do globo terrestre, como se fosse uma foto de cima, tá? Mas, para o mapa, para os mapas que nós conhecemos um pouco mais, que a gente já conhece, por exemplo, é mais usada essa projeção, que é aquela de dividir o globo em dois, tanto que o mapa que vocês conhecem tem um lado do mundo de cá e o outro lado de cá, uma projeção plana e de forma que você consiga ver os dois, um de cada lado, certo? Muito bem, até aí, tudo bem. Vocês já conheceram os elementos que compõem o mapa, vocês já produziram o mapa de vocês, não é verdade? Aliás, qual era o tema do seu mapa mesmo? Aquele que vocês fizeram em casa? Estão lembrados? Fizeram em da sala? Pois é. Outro tema que nós vamos estudar um pouco mais adiante, na página 270, seria o tema dos mapas, certo? Ah, prof, cada mapa tem um nome? Tem, tem um tema, tem um objetivo, cada mapa tem o seu objetivo e o nome deles, por exemplo, você vai lá, depende do que você quer, você quer comprar o mapa, certo? Ok, simplesmente vai lá e compra o mapa? Eu quero o mapa monte. Não, você precisa entender, saber pra quem que você quer o mapa. Você quer simplesmente se localizar no mundo? Ah, em que região eu estou? Em que país eu estou? Em que mundo eu me encontro? Quem sou eu? Onde estou? Muito bem, você tem que ir lá e comprar um mapa político. É, um mapa político. Agora, se você quer saber um pouco mais sobre o lugar que você vai, ah, lá tem rios, tem rios. Ah, lá tem árvores, tem árvores. Lá tem montanha, tem montanhas. Você precisa de um mapa físico, ok? Você quer saber um pouco mais da economia daquele lugar? Você quer saber um pouco mais sobre a área? Quantas pessoas tem? Você precisa de um mapa econômico, ok? Tá aí a tarefinha da semana. Você vai pesquisar lá no teu site de pesquisa, no teu grupo de busca lá da internet, tá? Os tipos e os temas de mapas existentes, tá bom? Depois você vai mandar no privado a profe. Profe, os temas de mapas são esses. Político que mostra só isso, isso, isso e isso. O físico que mostra isso, isso, isso e isso. Se você quiser mandar alguns exemplos, também pode mandar. Tá bom? Vou adorar, vou amar. Tá? Pessoal, e pra que serve tudo isso, profe? Essas técnicas, elas são aplicadas só na construção de mapas? Não, 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 não. Elas são aplicadas também na construção de algumas projeções que servem para coordenadas geográficas. Certo? Você se lembra de uma atividade onde tinha a inclinação da Terra em graus? E que a cada grau de inclinação da Terra existia um certo fuso horário para aquele local? Pois é. Imagina que o globo terrestre, ela está em que tipo de projeção? Projeção cilíndrica, tá? De car hard way. Falei certo? Sei lá, não sei. Eu acho que falei. Essa projeção, ela dá uma dimensão para a gente das linhas imaginárias existentes no globo. Como assim? Alguns cartógrafos, para colocar uma escala dentro do papel de longitude e latitude, colocaram no globo algumas linhas imaginárias, chamadas meridiano. E dentro de uma escala matemática, né, que isso aí já não é minha praia, é a praia do profiteado, tá? Dentro de uma escala matemática, eles conseguiram colocar uma certa distância dentro do papel, certo? Aqui nesses pontinhos aqui, cada pontinho desse aqui é um grau de inclinação da Terra. Lembra que a Terra está segura por um eixo imaginário? Esse eixo imaginário, nós chamamos de meridiano de Grêmbes. O que é meridiano de Grêmbes? Por que Grêmbes? Porque bem aqui tem um país chamado Londres e uma cidade chamada Grêmbes, que ele corta exatamente no meio, porque ele chama o meridiano de Grêmbes, certo? A partir daqui, nós chamamos de ponto zero, certo? É daqui que começa a contar os graus de inclinação da Terra, certo? Ah, pronto, se eu quiser usar um mapa como esse, com os meridianos, para me localizar, dá também, vamos supor que você está, aqui está o Brasil, tá? Aqui é o Brasil. Você está aqui no Nordeste, em Fortaleza, vamos dizer assim, certo? Nordeste, nós sabemos que fica entre o Norte e o... Leste, muito bem. Nós estamos aqui, eu preciso saber onde está São Paulo. Através desses graus aqui, eu consigo dizer a alguém, olha, a quantos graus a leste está o estado de São Paulo. Vamos supor que essa pessoa esteja navegando, ou essa pessoa esteja do alto, ou até mesmo com um mapa desses na mão, certo? Ela vai poder se direcionar quanto aos graus de inclinação da Terra, a quanto longe ela está daquele local, certo? Entre outras coordenadas mais ainda, que a gente vai pesquisar mais tarde, tá? Quero que vocês pesquisem sobre isso também. Mesmo que vocês já tenham terminado alguns exercícios, muitos já terminaram os exercícios, tá? Eu quero que vocês pesquisem sobre isso, é importante, tá? Prova, como é que eu vou levar na vida isso? Meu amigo, vai que um dia você está perdido lá no meio do oceano Atlântico. Você vai lembrar da tua profe de Adriana, de geografia um dia. Tá bom? Pessoal, por hoje é só, tá? Pesquisem sobre temas de mapas, mapas temáticos, todos os temas. E pesquisem sobre coordenadas geográficas e mandem o que vocês conseguiram para a profe. Tá bom? Por hoje é só. Um abraço, tá? Até mais!